Que diferença faz Que diferença faz Pra pescadores que estão cansados De lançar a rede pra todos os lados Dizer Lancem uma vez mais Cinco pães e dois peixinhos Pra uma multidão De mais de cinco mil Pra um pai que acabou de saber Que a filha morreu Dizer Não tem mais A diferença É que quem está falando É aquele que pode E qualquer problema ele mesmo resolve Quando a medicina diz que não dá mais Ele chega e faz Enquanto pensou no problema Ele já pensou como vai resolver Se na cena ele decide aparecer Confie nele e verás A diferença que ele faz O toque dele O toque dele As palavras dele O cuidado dele O abraço dele A presença dele A ordem dele O seu olhar Faz toda Faz toda a diferença Faz toda a diferença Se está esperando Se está esperando nele Confiando nele Sob o comando dele Na dependência dele No tempo dele No tempo dele Tu verás Tu verás A diferença que ele faz O toque dele As palavras dele O toque dele O cuidado dele O cuidado dele O abraço dele A presença dele A ordem dele O seu olhar Faz toda a diferença Se está esperando nele Confiando nele Sob o comando dele Na dependência dele No tempo dele Tu verás A diferença A diferença Que ele faz 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 Legenda Adriana Zanotto